Voltando a fases marcantes da minha vida, eu também não posso dizer, não posso deixar de dizer o vínculo de amor e apego que sempre eu tive à agricultura. O que me levou a ser fundador do Sindicato Rural de Oswaldo Cruz, o qual estive na direção por muitos anos, inclusive tendo como presidente José de Morales Agudo, primo do Zé Grande. Mas na prática e também por herança, eu vivia e vivo sempre pensando na agricultura. Porque o meu avô, pelo lado paterno, era agricultor, como já disse, na fazenda do Macuco, em Tabaté. Como também o meu avô, pelo lado materno, José Cafonso, Espírito Santo, só era ligado à atividade agrícola. Eu tinha, há tempo passado, um sítio no município de Sagres, um sítio de 10 alqueires. E quem tomava conta do sítio como parceiro, sem ser meu empregado, como parceiro, Manuel Mamé de Coutrin. Vou repetir o nome dele. Manuel Mamé de Coutrin. Um baiano notável. Um homem honesto, correto, direito, um homem nobre. Manuel Mamé de Coutrin. Baiano. Mas ele tinha vários filhos, parece que sete filhos. Os filhos cresceram e o sítio ficou pequeno, para que todos pudessem trabalhar. E entre eles tinha o Paulo, um filho dele, que era boia fria. Aquele que levantava cedo, ia trabalhar, levar no almoço e trabalhar fora. Trabalhar como boia fria. Um dia ele me procurou, ele falou, me procurou, eu já tinha sido aposentado da prefeitura. E estava, inclusive, trabalhando com o Indifinote, numa companhia ligada à prefeitura, quando era prefeito, o José Monteiro Nambas. E foi nessa sala onde trabalhávamos eu e o Indifinote, ligado a essa companhia autônoma da prefeitura, que cuidava do desenvolvimento local, o Paulo me procurou, pedindo para que fôssemos arrendatários de terra. Porque ele não queria viver mais com boia fria, trabalhando para fora. E ele sabia que a fazenda da Califórnia estava arrendando terra, porque ia reformar o pasto. Eu falei, tudo bem. E fomos. E fomos arrendatários durante dez anos, arrendatários de terra. Aqui tem eu e o Paulo cuidando da roça, em terra arrendada, na fazenda Ipameri. Aqui está eu e o Paulo sentados na beira da roça, à sombra de árvore, cuidando, planejando sempre, ele cuidando da roça e eu das outras atividades. Aqui, o Paulo arando terra. O Paulo arando terra. Plantávamos principalmente algodão e feijão. Plantávamos também arroz. Aqui está eu e o Paulo, numa plantação de arroz, lá na fazenda Ipameri. Porque foi na plantação de arroz, eu e o Paulo. Aqui está o Paulo, andando pelo feijão plantado. Foi em áreas que perdia de vista. Observe pela fotografia. O Paulo, andando pelo feijão que plantávamos, em área a perder de vista. Aqui está a Shirley, minha esposa, também correndo em área de feijão plantado. Repito, repito, em áreas extensas, a perder de vista. E também, aqui tem eu, entre plantação de algodão. Na área também, a perder de vista. Essa é a área que nós plantávamos em terra rendada. Mas, como tudo na vida tem seus tropeços, eu gostaria, antes de continuar, mostrar esse diploma que o Paulo Potri recebeu da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo quando a Secretaria completou 100 anos. Então, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, quando completou 100 anos de existência, otorgou diplomas àqueles que se dedicavam à agricultura. Esse diploma foi entregue ao Paulo Potrin, um diploma pelo tanto que ele fazia pela agricultura. Realmente fazia bastante. Mas, como eu estava dizendo, tudo na vida tem os seus tropeços. e fomos abraçados, eu e o Paulo, por um período de crítica muito ruim na agricultura. Um período de crise do país. Uma crise muito intensa. Uma crise muito intensa. Horrível, como muitos passaram por ela. E fomos obrigados a encerrar a atividade de agricultores em terra rendada. Vendemos, tínhamos duas regações, vendemos as duas regações, vários tratores, todos os equipamentos. Vendemos tudo para pagar as contas. Inclusive, eu vendi o sítio que tinha. Esse foi um episódio que a gente tem que se submeter pela diversidade das próprias decorrências do mundo e do país em que vivemos. E ainda restam-me duas dívidas que permanecem em negociação. Porque o Paulo era sócio, mas ele voltou a ser boia fria. E essas duas dívidas, uma é com a Profetia e outra é com o Banco do Brasil, que está em fase de negociação. Mas, sinto muito orgulho de ter vivido esse período com o Paulo através da realização que conservo ainda de apego-amor à agricultura.